Eu tive a oportunidade ao longo da vida de servir a Justiça de diversas formas. Profissionalmente como advogado, como deputado, como Ministro da Justiça, como Ministro da Administração Interna e também como Primeiro-Ministro. Orgulho-me muito do corpo essencial daquilo que são os instrumentos legais de combate à criminalidade económica e financeira, à corrupção, a todos, à generalidade dos crimes que têm a ver com titulares de cargos políticos, ter contribuído enquanto Ministro da Justiça para que todo esse arsenal legislativo pudesse existir e esteja ao serviço do sistema judiciário. Orgulho-me muito de ser líder do partido que contribuiu para desenhar o nosso sistema de justiça e a sua garantia de independência e autonomia do Ministério Público. Orgulho-me muito de, enquanto Primeiro-Ministro, e como ainda a semana passada o Diretor Nacional da Polícia Judiciária o disse, nunca a Polícia Judiciária ter tido tantos meios como tem agora para combater a corrupção e a criminalidade económica e financeira. Portanto, orgulho-me muito disso. E tenho sempre dito que uma das grandes qualidades da nossa democracia é os cidadãos saberem que ninguém está acima da lei e que ninguém se pode intrometer na aplicação da lei, seja um autarca, seja um ministro, seja um Primeiro-Ministro. E se há uma suspeição, as autoridades judiciárias são totalmente livres para investigarem. E isso que eu sempre entendi como a grande mais-valia da nossa democracia, não é hoje que entendo que é uma menos-valia da nossa democracia. E a minha confiança na Justiça é hoje tão grande quanto era no passado. E, naturalmente, como qualquer outro cidadão, como qualquer outro titular de cargo político, eu não estou acima da lei. E, portanto, se há qualquer suspeita, que ela seja investigada. Com toda a liberdade e estou cá para colaborar totalmente com a Justiça, para apurar toda a verdade e tudo aquilo que a Justiça entender dever apurar, sob matéria que, aliás, desconheço o que seja, visto que o comunicado é omisso no que me é imputável. Agora, outra coisa completamente distinta, e sem prejuízo de eu estar totalmente certo da inocência de qualquer prática, é entender que é incompatível com o exercício das funções de Primeiro-Ministro a existência de uma suspeição sobre a minha integridade, sobre a minha boa conduta, ou sobre a eventual prática de um ato criminal. Isso é que eu não acho compatível com o exercício de funções com o Primeiro-Ministro. E é por isso que, naturalmente, pedi ao Presidente da República a admissão. Essa admissão foi aceita. Porventura, o Presidente da República quererá ponderar qual é a data a partir do qual produz efeitos a minha admissão. E eu, naturalmente, como é o meu dever constitucional, legal e cívico, manter-me aí em funções, até ser substituído por quem me vier a substituir com o Primeiro-Ministro.